Olá, bebê! Dojo é o local de treinamentos e com é a filosofia, a finalidade. A conduta pessoal no dojo deve ser observada mantendo o respeito, a cortesia e a concentração para que o comportamento social seja uma extensão do que aí se aprende e se treina. No dojo deve-se assentar em silêncio antes e após as aulas e pensar como foram seu dia e seus compromissos. Refletir no dojocum é muito mais que simples obrigação, é, acima de tudo, procurar um profundo estado de concentração que o leve ao conhecimento e a aceitação de si próprio e do seu autocontrole. Em catar sem o adversário, o cumprimento significa que o atleta concentra seu coração demonstrando seu aproveitamento e sua sinceridade. Em kumitê, cumprimentar o adversário denota respeito. Através do adversário, as técnicas vão ser aprimoradas na prática. Ele é feito em musubidati com as pernas juntas, mãos abertas, levemente ao lado do corpo. Deve-se puxar o queixo para dentro, manter os ombros relaxados e abrir o peito. Inclinar ligeiramente o tronco, deixando o olhar descer naturalmente. Levantar o corpo e voltar à posição inicial. O zalei é o cumprimento sentado. Também é feito em musubidati. Sentar em cima dos calcanhares. Colocar as duas mãos sobre as coxas e os cotovelos encostados ao corpo naturalmente. Sem dobrar o pescoço, curva-se o tronco para a frente. Voltar à posição inicial. O quijon, movimentos básicos. O katá, sequência de movimentos de luta. E o kumitê, combate. Para que estas técnicas sejam eficazes, é preciso uma perfeita posição dos pés e posturas corretas a fim de manter o equilíbrio do corpo e dar liberdade de movimento. Legenda por Sônia Ruberti